Então, boa tarde a todos, mas é um prazer muito grande estarmos aqui novamente com todo mundo, com as pessoas que vêm nos acompanhando e ter o prazer imenso de ter a Glaucia hoje conosco, apresentando seu trabalho. A Glaucia eu conheço de longa data, uma pessoa que tem um trabalho muito significativo e hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer. Eu passo a bola hoje para a Andrea Pacheco, ela que vai fazer, vai ser a host de hoje, ela que vai fazer... Eu vou tentar ficar quieta, ser um combinado, eu vou me esforçar para ficar quieta, mas a palavra está aberta a todos, a nossa prática é trazer as questões que as pessoas colocam no chat para fazer uma costura entre o que o palestrante está falando e aquilo que as pessoas trazem como contribuição. Então, Andrea, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos e todas que estão aqui e já quebrando o protocolo desse início de webinário, é com você, Glaucia. Vamos lá. Preparem o áudio aí dos convidados que estão aqui na sala com a gente. Olha só, próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau da visão, né? O que que tá por detrás do ver é crer? Então, o primeiro grande questionamento que a gente se deparou pra entender por que que vinha, né? Principalmente lá no começo, final da década de 1900, tinha-se muito, até mesmo em autores renomados que estudavam a virtualidade, a noção que a virtualidade era uma justificação, era não real, era imaterial e desanimada. Aí a gente foi tentar ir atrás, decidindo por quê. No século XVII a XIX, concebida-se esse conceito naturalista da gente ver a realidade. Como disse lá no começo, né? O referente fora, independente das minhas práticas sociais de leitura, independente da minha própria cultura, e quando eu falo, né, por exemplo, Brasil, a gente pressupõe uma cultura de Brasil, a gente sabe muito bem na prática que a gente fala de Brasis. Então, mesmo esses Brasis, essas várias culturas, permeava-se isso. Só que com a sigla em inglês, né? What you see is what you get, né? O que você vê é o que você recebe. Um dos dados da World Wide Lab, o Ted Nelson, o Theodore Nelson, inclusive eu deixei os links aqui dos textos, até faço um disclaimer aqui, o link está colocado não de uma forma prática, embutido, porque eu estava tendo problemas para acessar, então eu preferi deixá-los à vista aí embaixo, em vez de colocá-los, por exemplo, o ideal seria colocar em Ted Nelson, né? Então, aqui, a primeira grande crítica, e aí o que começa a bater com os nossos questionamentos, o papel dito padrão da web, lá no seu início, e até mesmo ele fala no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, em 2005, qual eu tive a oportunidade de ouvir, que ele teve de emburrecer a web e em termos de várias mãos que ele inicialmente tinha proposto para o próprio hipertexto, mas o que a gente conhece de hipertexto hoje é ainda aquela matriz que ele mesmo fala, inclusive nesse texto que está aqui no PDF, que ele teve de, em aspas, emburrecer, para não dar essa multidimensionalidade bem numa proposta inicial, se teria. Então, muito bem. O que significa o papel como ponto? Aqui, propositalmente, as meninas, lembrando aqui da relação... Então, a gente não acredita tanto numa pintura como na fotografia de uma máquina. Outro conceito que a gente carrega dessa visão naturalista e não interpretativa da máquina fotográfica, por exemplo. E Velázquez, acho que é uma das obras mais comentadas na história da arte do Ocidente. A gente tem sensação, até eu gosto da palavra da sensação, a percepção do que ele está pintando pelo reflexo de um espelho, o casal dos reis. mas ainda que no plano de fundo a gente tem a infanta Margarida e ele no canto esquerdo, ele e Velázquez como pintor, desafiando aí, assim, aí tem a questão de jogo, de luz, o homem, lá, Foucault, inclusive, não vou me estender, o meu objetivo não é analisar o quadro de Velázquez, inclusive Foucault, na Palavras e as Coisas, tem uma análise primorosa, uma interpretação que nos inquieta do lugar comum, mas aqui é justamente para lembrar como que a gente constrói, em sentido, não importa que seja a pintura, não importa que seja a máquina, estamos, como seres humanos, imersos no sistema simbólico da linguagem e da nossa cultura. Então, se alguma coisa, se a gente acha, vê, acha claro, é porque nós temos compartilhado conhecimentos prévios, a gente compartilha das verdades do momento daquela produção, seja daquela foto, daquela pintura ou de um gadget eletrônico com o momento de excepção. Um exercício muito interessante de se fazer é a gente comparar as capas de jornais, as fotos nos jornais que a gente... Oi. Não, me permita só um comentário aqui para fazer um recorte. Por favor. Eu acho que se fosse hoje, será que Infanta Margarita seria uma digital influencer hoje em dia, diante desse panorama que você está trazendo para a gente? E a Infanta, esse quadro da Infanta é uma coisa que eu estudei muito na faculdade, então, me veio isso agora de trazer isso para ti. Será que ela seria uma digital influencer? Ótimo, é uma conexão, por que não? Uma digital influencer, exatamente. Constitutiva, youtuber, né? Sim, sim. Exatamente, sim, sim, porque ali, óbvio, retrata justamente uma organização social da qual a gente não tem mais, ainda que tenha certos resquícios. Por que que eu até faço questão de voltar com essa questão da realidade real? Porque ali, com base naquela noção de capitalismo, evolucionismo, racionalismo, ali também a gente define o que que é o ser humano que a gente carrega até hoje e traz traços, que é um humano homem, branco, eurocêntrico, né? No paralelo, lá no final, a gente até pode fazer lá com o que que é o pregos, né? Na democracia, o que que era considerado cidadão? O homem, né? Excluía-se a infanta, as crianças, os idosos e péres, né? Então, aqui não é que eu queira polemizar com essa questão de homem e mulher, não, porque cada um nas suas dimensões carrega a dimensão do feminino e do masculino como comportamento, esse não é o caso, né? Como você muito bem colocou, Andréa, hoje, por exemplo, o quadro, para de repente trazê-la, dentro de casa eu até já provocaria com as questões que a pedagogia me trouxe, né? O teu filho, teu sobrinho, né? Ou a criança próxima que você tem cuidado e contato e não necessariamente o cuidado, né? O contato e numa outra dimensão, sim, por que não? Uma digital influência no mal youtuber, né? E aqui, justamente, nessa construção social, voltando, então, de lembrar de onde esses discursos, de onde essas tecnologias, né? são construídas, lembrando aqui que nessa a escrita também é uma tecnologia, os desenhos rupestres também o são, né? E a tecnologia que a gente tem hoje acesso, chamada até então a digital, abre uma outra dimensão que até então, óbvio, aquelas tecnologias não nos traziam, só que não invalidas que já existiram, pelo contrário, vai dando outras dimensões para que existiram e a atual está em transformação, tanto é que eu comecei lá em 2003 a pesquisa, começava assim, blog era top, era o top, Wikipedia estava assim, 2003, 2004, surgindo, de repente vem a avalanche dos vlogs, muda, quando eu depositei a tese, um amigo meu me mostrou um vídeo, era uma mesa touch, falei, meu Deus, não posso agora parar o processo da impressão da tese, vai assim, a mesa touch que virou o nosso telefone celular, porque naquela época era o iPod touch só, então, é uma constante transformação, é inquestionável isso no sistema estomológico, no nível da sua manifestação, ainda que haja essas transformações, é aí que eu volto algumas inquietações, por exemplo, do que é real, do que é ser humano, estão ainda com um pé histórico lá, assim, o mais perto nesse período do século XVII e XIX, para não dizer um anterior que nos influencia, que eu vou colocar praticamente no último slide, o patriarcado, que é um modo de viver de um emocionar, baseado no trabalho do neurobiólogo Humberto Maturana, que tem por baixo seis mil anos. Legal, Alci, só mais uma interferência aqui positiva nessa sua construção desse seu diálogo, em algum momento aqui na nossa conversa, você vai trazer essas suas análises e esse teu estudo para esse olhar para o mundo real, para essa realidade que a gente vive, como é que está esse recorte aqui nessa construção? O recorte vai estar na inquietação, o que eu vou dar alguns exemplos de como a gente, por exemplo, usar em sala de aula, analisar isso, por exemplo, um texto criticamente, analisar em que sentido, até já vou me adiantar aqui. Se você quiser ir avançando para a gente chegar nesse momento, que aí a gente pode ir construindo, mas acho que seria interessante a gente chegar justamente nesse momento para trazer justamente essas reflexões, para trazer esses paralelos. Não é uma receita de bolo, é justamente paralelo. E a minha esperança aqui é assim, eu estou mostrando esse caminho que eu construí para, como eu disse, é uma receita, não temos uma receita de bolo pronto, para que cada um dentro dos seus desafios, principalmente em sala de aula, que a humanidade é tamanha, para tentar fazer a ponte, se isso é significativo para algum desafio pontual, por exemplo, que tem aqui, com certeza, alguns exemplos até já no início das crianças nos lembrando dessa própria dimensão, porque eu acho que aqui, falando em letramento crítico, antes de falar de um letramento digital, a minha proposta seria até mesmo comportamental. Como? não é só saber usar o mecanismo em si, por exemplo, como o trabalho, o teste, entender como mexer no Zoom ou como editar um texto, é como se posicionar, por exemplo, numa rede social, como eu consumo aquilo que aquela rede está expondo para mim, para mim, leitor, faz sentido? Ou é despertar um comportamento de manada em mim para eu consumir desvairadamente e comprar ideias polarizadas e entrar numa rinha de egos e ter realmente um espaço colaborativo, né? Então, é assim, é o que eu vou chamar lá na frente de inquietações, já de o cerne dessas inquietações, né? A gente está condicionado a certos comportamentos, primeiro, independentemente da tecnologia, a gente primeiro desestabilizar algumas verdades, algumas certezas, entender de onde que elas vêm, para a gente poder ter o mínimo de uma interação dentro do respeito. adianta falar em respeito se o outro nem enxerga, se eu não enxergo nem o outro como digno de ser um outro. Então, é um buraco um pouco mais embaixo, né? E por quê? Justamente, tendo, a meu ver, a gente tendo essa reflexão, a gente consegue navegar em qualquer espaço, em todos os sentidos, seja o espaço dos pixels, seja o espaço dos nossos sentimentos, seja o espaço das nossas interações dentro da nossa casa-corpo, dentro da nossa casa, por exemplo, nesse momento confinado. É nesse nível que eu gostaria de despertar essa reflexão em quem está nos ouvindo e em quem vai nos ouvir depois na nossa gravação, né? Então, sempre com isso, no caso agora do que a gente tem hoje nessa mediação, comunicação mediada por computador, né? Nessa comunicação em rede, a gente não pode esquecer de onde também ela surgiu, o uso militar dentro do Departamento de Defesa norte-americano. E isso é um recorte também do Ocidente. Eu não tive acesso para você como que, na época, né? Rússia utilizava isso. Eu tive a oportunidade de ter uma experiência com as síncronas dentro do meu curso de letras no departamento da USP. Nosso meu professor de inglês dava aulas de escrita, levando a gente para a poli, que era o início de uma troca de mensagens assíncronas. Claro, a gente tinha um horário combinado com a outra ponta. Andávamos textos, né? Escritos que era a prévia do que a gente tem hoje como internet, né? Então, claro, naquele momento nem sabia dessa questão da origem e tudo, porque a gente estava sob o efeito sedutor. Nossa, eu estou conseguindo digitar e tem uma pessoa lá do outro lado que eu não vejo me respondendo. E aí o professor de inglês matou dois coelhos com uma cajadada só. Ensinava uma questão textual, linguística, escrita, porque era meramente escrita, né? Com... essa novidade tecnológica, né? Além do... Da caneta e do... Eu acho que teu próximo slide, inclusive, se você quiser passar, eu acho que fundamenta muito isso que você está trazendo. Sim, sim. Quem me chamou... Espera aí, espera aí, eu acho que a gente podia... Nós estamos tudo aqui... Fala, 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 fala. Não, eu só ia... Eu só ia perguntar, eu ia fazer dois comentários, né? Se você está fazendo aproveitando o seu gancho. É que... No começo, realmente, a gente tinha essa coisa da tecnologia e isso que você via era uma coisa muito restrita, né? Poucas pessoas tinham aquela tela verde e era uma coisa muito restrita. E aí, você falou da questão do iPhone que veio do iPad, a questão do touch e tudo mais. Eu costumo dizer para muitos alunos que a grande sacada do Steve Jobs quando ele criou o iPhone e o iPad não foi o aparelho em si, mas a maneira simplificada de você clicar nos botões e fazer as coisas de maneira muito visual ali na sua telinha sem você precisar de outros dispositivos, ele mudou a maneira com que nós como civilização lidamos tecnologia. A gente não acha mais que ela é um inimigo que era aquela tela verde que deixava a gente meio assim, né? Tipo, com os dois pés atrás que eu aperto nesses botões. era uma coisa distante, meio perigosa, assim, né? Coisa de hacker. Para uma pessoa assim, não, isso aqui é uma coisa que eu tenho no bolso que eu clico no botão, instalo o aplicativo, baixo as minhas fotinhos e meus alunos me mandam mensagem para o TikTok, né? Então, é uma coisa, assim, ele mudou esse paradigma de como a sociedade se relaciona com tecnologia e não só no celular. As TVs hoje seguem o mesmo padrão. As vendas hoje seguem o mesmo padrão. Os websites hoje seguem o mesmo padrão. Os livros hoje, todos os mundos estão tentando imitar a mesma interface que virou confortável para as pessoas, né? Porque ela está compartilhada, né? É um conhecimento compartilhado hoje. A gente aprendeu a ler esses ícones e tomou isso como um atalho até para essa interação, né? Sim. Só coloquei... Por favor. Desculpa. Eu só ia te perguntar uma pergunta rápida. Você falou no trecho interior sobre o emburrecimento ali do Hyperlink e como programador eu fiquei muito curioso de algum exemplo específico que você deu? Falei assim, como é que a gente... Como é que o senhor se deu, assim, né? Especificamente. Ah, o que a gente fez? O que a gente não deixou de fazer? O que a gente não tem hoje? O que a gente está tendo hoje? que ele teve que mudar, assim, alguma coisa nesse sentido? Olha, até você sendo programadora, eu gostaria... E aí, complementando a pergunta do Ricardo, Glauci, eu acho que é muito relevante a gente lembrar que tudo tem intencionalidades, né? Que todas as linhas de pensamento são ideológicas, né? Tem uma intenção por trás daquilo que faz com que um caminho seja para um lado ou para o outro ou que tenha certas proposições, né? Então, para complementar isso que você estava falando. Exatamente. Pegando justamente esse teu gancho, Kátia, que tudo exatamente está construído dentro do ideológico e juntando com o Ricardo, até como você, programador, Ricardo, eu até gostaria de ter um estudo conjunto e chamar Ted Nelson para o nosso grupo. Eu estou falando sério. Porque, quando fala desse emburrecimento, ele fala que apresentou um projeto chamado Xanadu, que tinha todos os hiperlinks e as conexões, como se a gente estivesse olhando para o papel, mas ele todo ao lado. É como... Pelo que ele explicou e mostrou no festival, eram camadas em cima da outra, sem seguir a ordem e a lógica linear que a gente tem da direita e da esquerda para a leitura do papel. O que é interessantíssimo. E, aproveitando esse link, ele explica nesse artigo que eu deixei no slide anterior, ele fala... Ele dá uma outra leitura para essa questão de Apple e Macintosh. Justamente que... Quem que ditou, vamos assim dizer, de acordo com a leitura dele, a qual, de uma certa forma, eu sim, concordo, vindo de uma formação escrita grafocêntrica dentro da letras, tá? foi ditado pela Xerox PARC, na época, empresa de papel. E a gente foi meio que num efeito manada, achando, uau, tá tudo aqui na... É só clicar nessa facilidade. Eu colocaria entre parênteses, como o próprio Humberto Maturana nos lembra, sim, nem tanto, porque a programação, não sou da área, tenho até discussões com o meu irmão sobre isso, que é da área, a lógica ainda é o zero e um. A gente não fala das outras lógicas, como a fuzzy logic, por exemplo, que entre o zero e um tem outras possibilidades. para nós humanos, infelizmente, ainda não para... Ou, felizmente, porque senão a gente teria o Skynet hoje, não para as máquinas, né? Não para as máquinas. Exatamente. Só um parênteses, O nós humanos, é realmente muito fácil nós virarmos máquinas. E isso, infelizmente, dando a mão amatória, a educação e a comunicação corrobora um pouco para isso. Eu não até... Assim, eu tenho esse viés da educação como formação e naveguei na área de comunicação. E aquela frase do Eduardo Galeano, do Sem e Contra Senha, somos treinados para não ver, a educação deseduca e os meios de comunicação incomunicam, somos treinados para aceitar gato por lebre, hoje está mais do que nunca gritante e por isso essa necessidade, a meu ver, necessária do que a gente chama de leitura, que é uma leitura que hoje eu falo de falar que é letramento visual, letramento digital, porque não é uma coisa só, está tudo junto. E se a gente separa, a gente tem problemas de esquecer. E nessas visões sedutoras, de fato, fácil ter aqui, né? porque a gente também já foi acostumado para isso. Porque lá atrás não emplacou o Xanadu de um dos pais da, né? Aí, questões mercadológicas? Ele declaradamente fala isso, ele falou na palestra e publicou no texto, né? Então, a questão é, inclusive com a minha fala, não é que a gente vai explodir a escada, não é que a gente vai pegar, sair com bandeira lá na porta da Apple, muito menos aqui na IBM. Não, ao contrário, o poder, graças a Deus, agora virou, tá? Individualmente nas nossas mãos e essa pandemia mostrou pra gente. Eu falo que o X da questão é um S. O que que significa isso? Tá? num artigo que eu também citei nos Inquietações. A gente até então tinha uma postura ESO pra fora e agora a gente tá sendo chamado, e essa é a proposta de leitura crítica, pra uma postura ESO com S. O para dentro é, eu não vou fazer uma revolução contra o que já está estabelecido, eu vou interpretar, ler criticamente esse estabelecido, fazer uma... o que que isso me ajuda ou me estaciona, me manipula, me impulsiona. E como professora, agora falando, no caso, mais do que nunca, ensinar não só alunos, pais também, a dar subsítios para os seus filhos poderem navegar nesse mundo multidimensional, nessa realidade que eu chamo de multidimensional. e não é só uma questão técnica, é como no sentido do pensamento. Aquilo que eu tô vendo, né? É que nem o manto de Afrodite, me seduz, eu acho o máximo, mas me seduz, eu acho o máximo, tá. Tá me ajudando pra quê? Tá me melhorando em que sentido? Tá me prendendo ou eu tô sendo usada? Eu tô deixando os meus dados serem utilizados, por exemplo, contra mim mesma, mostrando a minha vulnerabilidade, por exemplo, até mesmo desenvolvendo uma compulsão, o binge watching, por exemplo, na Netflix, né? Aquela maratona de séries, né? É ótimo, mas assim, o que que tá por detrás disso? Peraí, né? chegar com isso. Essa compulsão, seja até mesmo do celular, de ficar, né, toda hora no espaço virtual ou assistindo a uma Netflix, que não é a pontinha do iceberg e não mostra questões, um desencontro de si consigo mesmo? Então, assim, esses estímulos, né? Esses estímulos e essas necessidades foram despertadas, né? Pra que essa dependência acontecesse. Exato, por isso que eu disse, que é o último bloco desse slide, até então, em 2008, tem lá no fundo a convicção, mas assim, até então, essas possibilidades infinitas de conexão e de... Eu via, e ainda de uma certa forma crítica, vejo, essa dimensão da virtualidade, hoje não só, mas só mediada pelo computador, aqui na nossa palma da mão, né? com o Google Glass, né? Uma possibilidade da gente, opção de si, lembrar o que a gente esqueceu, e agora eu digo isso como pedagoga, porque as crianças são multidimensionais e, infelizmente, ainda a gente põe, não há pra não falar, deforma. E aí, elas são, porque hoje a gente não... Já dizia, Piaget, que as crianças aprendem, apesar da escola. Apesar da escola, exatamente. E a gente... Talvez esse volume de virtualidades que a gente tem vivido, ele seja a expressão, talvez, mais perversa daquilo que a gente já vivia fora da virtualidade. a versão mais perversa de uma sociedade organizada em classes, de uma sociedade capitalista, que pensa no tempo como lucro, que pensa nas relações entre pessoas como produção e nada mais. Talvez seja a face perversa desse universo dentro de um sistema capitalista. Exatamente. Só para você não lembrar de uma coisa, até como a Grossi falou, ela falou dos pictogramas, ela falou do livro, ela falou do texto, enfim, e a gente está falando da tecnologia hoje, do meio, mas eu gosto de lembrar as pessoas que a tecnologia é isso, ela é uma ferramenta, como um martelo, você pode usar para pregar o parede, você pode construir uma casa, você pode batar o amiguinho com o martelo. Depende da sua boa, mal, neutra intenção. Então, assim, a ferramenta em si, ela não é nem benigna nem maligna, ela está disponível para que a gente faça o melhor possível com ela, mas ela é só uma ferramenta, até que a gente está acostumando com essas novas, mas ela é só uma tecnologia. Não é, não é. Então, Ricardo, eu tenho um parênteses para também fazer, porque é uma ferramenta, ela não é inocente, é como a virtualidade não é um espaço inocente, ela reflete e refrata regras daquele momento que sim, aí eu concordo com você. O uso, nesse nível, concordo em gênero, número e grau. Como é que eu vou usar? É a minha discussão, a minha inquietação hoje com esse bombardeamento de informações que a gente tem, de dados, enfim, né? Mas eu vejo necessariamente ela como uma ferramenta entre aspas ingênua, inocente. Igual, sim. Eu quero trazer até uma questão, a própria base nacional diz que, lá na competência, eu estava lendo agora, por isso que eu estou na cabeça. Ótimo, ótimo. Competência geral, número cinco, que trata da cultura digital, o que ela preconiza? que a escola precisa fazer com que os alunos possam sair do usuário da ferramenta para criadores de tecnologia. Críticos, reflexivos, éticos, exatamente porque a tecnologia invade a vida e a gente pode ser extremamente passivo diante dela, mas a gente precisa dar um salto qualitativo para sair desse patamar e ter um lugar de fala a partir da ferramenta. Aí, sim, a gente passa a controlar a ferramenta e não a ferramenta passa a nos controlar. A ferramenta nos controla. Eu diria assim que não é nem a ferramenta, são as verdades que a gente, que tiram a nossa cabeça sobre essas ferramentas, é que a gente não pode deixar dominar e por isso essa necessidade da leitura crítica. E crítica sempre, né, concordando ou discordando de onde esse discurso vem, onde esse discurso foi gerado, com quais intenções e aí sobrepõe com necessidades aí, no caso agora, falando que são diferentes do início, por exemplo, da minha pesquisa. Sim, e o gancho que a Kátia trouxe, Glaucio, acho que está muito ligado ao seu estudo, que ontem você me deu vários spoilers da tua apresentação e eu estou vendo que tem muita conexão com o teu próximo slide, aqui, a próxima lâmina, que é justamente... Vamos lá, vamos para o próximo. Justamente falar dessa coisa, do que que a gente realmente vê. A André está sabendo tudo antes da gente. Ontem eu peguei a Andréa para Cristo, você não está entendendo. E aí... Não, e aí... Andréa, você tem mais um minutinho? Eu vou passar e vou repassar aqui. saber de vários sites. Não, é muito legal porque, assim, as perguntas que Kátia, Ricardo, daqui a pouco também vou trazer o chat também e as coisas que a gente está trocando aqui eu já estou fazendo os ganchos com que a gente já está fazendo. Ainda bem, você já está fazendo a ponte, a conexão. Esses spoilers, esse spoiler de ontem foi ótimo. Por favor, pode continuar, daqui a pouco eu vou trazer o chat aqui, daqui a pouco. com tudo isso e mais com essa história do gancho de entender esse conceito do realidade real com o estudo lá da fotografia e entender que a foto não é só uma mera ilustração do texto escrito. Eu me deparo... Aí foi justamente um processo que começou lá em 99 com o mestrado e não surgiu do dia para a noite na pesquisa de doutorado. foi um processo até eu digo dolorido porque desestabilizou verdades e assim, nossa, a gente achava tão óbvios certas coisas e não são bem assim. Para chegar nessa proposta que eu faço da visualidade, chamo aqui de lógica da visualidade, que a gente basicamente o que é? Eu construo sentidos por meio dos meus seis sentidos que aí a gente já tinha tirado um padrão, a gente não toma nem a consciência como um sentido, isso é relativamente novo. Com o meu corpo que está ancorado num lugar físico, dentro desse meu lugar físico, eu estou regida, não só por leis da gravidade, da física que o Stephen Hawking descreve brilhantemente, que não é o objetivo aqui, mas eu tenho uma interconexão já dentro de mim, um ritmo que já me dá um determinado caminho. Mas, com o advento dessas tecnologias que a gente hoje chama digital, exacerbou ainda mais a percepção, isso eu trago da lógica da visualidade para tentar entender a virtualidade não como desterritorializar, não como uma falsificação do real, ao contrário, é aí que eu começo ver uma possibilidade dessa, da emergência dessas tecnologias para a gente lembrar o que a gente foi, por quê? Nós estamos falando de organização simultânea de espaços, não só na janela do computador que eu posso ter várias janelas, mas no computador eu tenho os aplicativos ao mesmo tempo agora do celular, ao mesmo tempo posso estar ouvindo uma música seja do meu próprio celular, do computador, eu, assim, essa emergência dessas tecnologias faz perceber ainda mais em quantos espaços não necessariamente físicos, porque até então a gente achava que espaço só era o físico, a gente pode literalmente navegar, eu estou aqui e aqui ao mesmo tempo, e o que que me proporciona isso, né, o digital, às vezes, a gente percebe na terapia ou com as neurociências, né, os seus pensamentos, a gente às vezes não dava valor e aquele pensamento te faz um tormento no seu próprio corpo, te influencia, né, então há uma possibilidade, há uma uma possibilidade de aproximação dessa lógica do com o que a gente vivencia hoje, e aí que começa a um embate, né, que a gente vê o, não encaixa a plataforma grafocêntrica escrita, por exemplo, tradicional, com um ambiente multi, e mesmo quando eu tento, por exemplo, às vezes, ou gravar filmes mais, filmes mais curtos, aulas mais curtas, ou mesmo que eu traga um texto com um link para um vídeo que ele está com as várias linguagens, o que que acontece? Tem esse embate, porque a gente não consegue a gente ainda para para ler um pouco com essa ordem da direita para a esquerda, a ordem do meu corpo, eu primeiro tenho que, como a gente foi alfabetizado, agora a gente, né, agora eu estou denunciando a minha idade, começa com o aprendizado das letras, vai para as sílabas, depois das sílabas eu formo a palavra, das palavras eu formo a frase. A gente começou, eu comecei com você, Glaucio, foi ano passado que a gente se alfabetizou. que a gente se alfabetizou. Vocês estão assistindo o Dark, estão usando a máquina do tempo. Nossa, Dark, é um dos meus prediletos, porque justamente fala dessa... Desculpa, é só para colocar isso, porque isso que você está falando desse nosso meio multitela, me fez lembrar Bauman com Modernidade Líquida, né? Será que nós estamos numa onipresença líquida? Porque enquanto essas multitelas estão aqui, nesse exato momento eu estava justamente nessa onipresença líquida, onipresença líquida, eu estava aqui falando com você, e ao mesmo tempo eu estava aqui porque eu estou respondendo alguns professores que estão aí numa demanda para a gente. Então, será que a gente não está entrando pecaminosamente nisso? Me vê essa reflexão agora com a tua fala. Eu não digo pecaminosamente, mas eu acho que isso usar para o bem ele desperta e lembra a gente dessas nossas outras dimensões esquecidas e esquecidas e que podem até causar até doenças lá num determinado momento das nossas vidas. Eu falo que é tudo assim, o como a gente vê e como a gente usa, né? É, por isso que é é líquido, você não está em lugar nenhum na verdade. Exatamente, qual que seria o teu peso e a tua medida, o teu contexto, no caso, o teu corpo, tua mente, as tuas sensações, por isso que eu falo, o X da questão agora é um S, é o E, é o aqui e agora, a responsabilidade que eu tenho comigo, como leitora, como consumidora, como cidadã para lidar com essa mega exposição de informações, né? E por isso, faz sentido o que o Ricardo estava falando, nesse sentido específico, há controvérsias, há controvérsias, a ferramenta não pode governar o sujeito, Exatamente. O sujeito é que precisa governar a ferramenta, né? Exatamente. E nessa sua metáfora, até mesmo comparação, Andréa, por isso que eu comecei com, quis começar com um som, porque são várias fases conhecidas, algumas minhas, outras não, mas nesse desconhecimento, a gente está unido por determinados, desde o contexto biológico, cultural, por isso que eu fiz questão de começar com o som, ligando para justamente nos aproximar o que está aparentemente diferente, porque a gente tem medo, aprendeu a ter medo, inclusive, do diferente, né? É isso que eu falo, na lógica da visualidade, a gente trabalha com lógicas de afinidade, não é só o mesmo, são afinidades contraditórias e complementares, que aproximam ou não esses grupos, né? E está um pouco na nossa mão como intérprete de dirigir, selecionar o que realmente aquilo faz sentido para mim, como professores e pais, a gente, a dupla obrigação, né? De fazer isso com a gente e com quem a gente está educando e cuidando, né? No caso. E voltar para a questão que eu já tinha colocado no começo, né? Como é o que vemos? Por isso a imagem de um fractal e não uma imagem... Por que o fractal? A reprodução matemática da estrutura de uma parte, a estrutura matemática de uma parte, ela se reproduz na esfera da imagem. É exatamente o pattern which connects do Bates, o padrão que conecta, que a gente esqueceu, não mais consegue ver. E, às vezes, a gente até rompe esse padrão e, quando rompe esse padrão, acontece pandemias, catástrofes naturais, por quê? É um padrão de equilíbrio até, é um padrão de conexão, né? Dentro de um sistema. E o Bates fala muito disso dentro da cibernética, ele trabalhou com até mesmo esquizofrênicos e teve contribuições tremendas para a cibernética, né? Se eu interrompo ou estresso no sentido de agregar mais informações naquele sistema, eu corrompo aquilo, né? Eu corrompo a mente ou corrompo, no caso, como você disse, né? Na nossa realidade líquida, nossas verdades líquidas, né? Eu estou aqui fazendo, mas em qual limite vai me tirar o foco ou a minha intenção? Porque, como já dizia-se, né? Desde lá do Nathya Chastra, do Tratado de Dança Indiana, né? E um grande mestre dentro da mente, a nossa realidade está onde eu ponho a minha atenção. E isso que é o desafio maior, né? A minha... Onde que eu estou colocando, né? Então, fazem quais verdades? Ah, uma outra coisa que eu queria retomar aqui. Quando eu olho para essa imagem do fractal, eu falo do em cima, do embaixo, do centro, da direita e da esquerda, a hierarquia não é dada na imagem. Como a gente, por exemplo, tem numa fotografia ocidental que a gente já aprendeu a estética, o gênero, ou até mesmo quando a gente monta um texto visual, a gente tem campos específicos vindos lá do papel que o meu... Essa diagonal da direita, ela é a mais importante no campo de visão da leitura. O que é diferente, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do mandarim, a emoção é outra. Então, a gente... São coisas que a gente toma por... Para pensar e já pensa que já está dado, já é o óbvio, já é o claro. E é aí que é o nosso trabalho de formação, no trabalho onde que está o óbvio. Não é... Foi um dia ensinado e muito tanto é que a gente acha que está tão claro e óbvio. E é aí que, a meu ver, se a gente não... Hoje, agora, falando, né? Momento que a pandemia fez nos parar, né? Para questionar essas verdades, as nossas chances de mudança serão ínfimas. Porque vai ser uma reprodução diferente. E não escala absurdamente. Põe progressão geométrica nisso, põe multicamadas do que essa tecnologia pode nos causar, né? Só que virando o cabo da boa esperança para o outro lado, né? Então, é complicado. Porque se a gente não vai lá na base... Por isso que eu falo teoria e prática estão juntas. Se a minha essência tem uma verdade X, o que eu for produzir consciente ou inconscientemente vai ter a impressão digital disso. E é aí onde eu vejo a possibilidade de uma mudança. Se a gente questionar esse primeiro do que é esse real e mudar esse emocionar nas palavras do Maturana, né? Da guerra, da luta contra o vírus. A gente não enxerga o vírus a olho nu, né? Mas será que o vírus que é realmente o nosso pior inimigo? Olha que legal aqui. Aquele comentário disparador do Ricardo, o Ivan, que colocou o seguinte. eu sempre digo aos meus alunos que muitos acham que química é uma coisa ruim e às vezes é muito difícil mudar esse pensamento, né? E aí o Ricardo complementou, inclusive, eles acreditam às vezes que não é nem natural, né? O Ivan traz a questão da... O Ivan, posso fazer um comentário até pessoal? Sim. Eu só fui para a área de letras com muito amor, sem arrependimento, mas eu sou aquela pessoa que ama a área de exatas, até por influência do meu irmão, primos. Eu amo química, química do cotidiano. Até prestei engenharia na fé e passei, mas saiu o meu resultado da letras, parei, né? Mas, sem arrependimentos, mas o que eu quero te dizer, a química é exatamente o que eu estou dizendo, tem tudo a ver. É combinação em constante, é o fractal, combinação em constante transformação. Se você me permite uma sugestão, a química do cotidiano para despertar a atenção dos seus alunos. A química do cotidiano pode começar, por exemplo, no nosso processo, na mastigação. Desculpe me empolgar com o exemplo, mas, assim, é fascinante, porque a tal coisa está ligada, a gente que foi ensinado a se desconectar, está tudo junto, gente. E as sensações, os sentidos que você falou, né? A gente precisa resgatar isso. E o Ivan complementa aqui sobre a lei de diretrizes e bases, que traz aquela ideia, a gente estava falando, você estava trazendo aqui a questão do pensamento crítico, esse olhar crítico, com essa realidade que a gente vive. E aí, na verdade, a Cátia aqui, Ricardo, complementaram, que só foi desenhado as diretrizes, na verdade, na prática mesmo, a coisa é bem diferente. O Ivan complementa aqui o teu comentário com a tua sugestão e está dizendo, com certeza, eu sempre trago eles para a reação de respiração, na questão da química e dessa disciplina. Nossa, perfeito, porque a respiração te centra no teu corpo. A gente não está falando que a gente constrói sentido também que foi completamente esquecido e delegado à margem por causa daquela concepção de racionalidade, evolucionismo que a gente traz desde o século XIX. Justamente, essa respiração te conecta com o teu aqui e teu agora. Não é à toa que há práticas, eu conheço dentro da Hatha Yoga, que é um dos mecanismos para você aquietar a tua mente e tentar se centrar, porque hoje ultimamente o desafio está grande. É o primeiro ato na hora de você meditar, meditação, meditar para a ação. O primeiro ato é você prestar atenção na sua respiração, prestar atenção em si para depois sentir o que está acontecendo fora ou com o outro. Mas enfim, Glaucio, também empolguei aqui. Vamos nos empolgando. Então assim, o crítico para tentar retomar num gancho é justamente isso, gente. Lembrar de onde a gente fala e com quais verdades eu interajo comigo mesma e com os outros. O crítico não é simplesmente aceitar ou falar não, 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 isso não presta. O negar, né? É a gente estabelecer ações e cada vez mais a responsabilidade vai aumentando de tentar fazer essa arqueologia fazendo uma quase que uma cópia do Foucault, essa arqueologia do saber, né? Confrontar onde os discursos aparecem, onde são criados e como se circunem. Isso não é uma tarefa simples, porque a gente está justamente a acostumar, quer a coisa ali, o prático, né? Por isso que eu falo, acho que até comentei num dos webinars passados como quando eu estava participando, a tecnologia maior que a gente precisa desenvolver é o nosso pensamento e a nossa leitura crítica. O corpo também já é uma tecnologia, uma tecnologia para filtrar tudo isso, né? Porque sem o nosso corpo, nossos sentidos até ser muito ligados, a gente também tem algum, enfrenta alguns outros desafios, o que não nos tira essa capacidade de confrontamento, né? De verdades, né? E essas verdades são sempre com o V minúsculo, né? São verdades, o que significa isso? Não são absolutas, mas a gente foi ensinado, né? Por aquele modo de ver, né? Que hoje até nos constitui, né? Do patriarcado, da guerra, a organização hierárquica, o poder, o poder no sentido de você subjulgar aquele que é diferente de você, se é diferente de mim, então eu nem enxergo, como é que eu vou falar em respeito, eu nem enxergo o outro como legítimo, né? Eu agora acho que eu já me empolguei, eu vou passar para o próximo slide, acho que vai retomar um pouco. É só para te falar que a gente está com tempo, a gente ainda tem aí uns 25 minutos, 30 minutos, então pode seguir, mas é importante te monitorar aí que a gente já... O assunto é tão bom, tão profundo, tão bacana que a gente ficaria... Dá margem para várias... Dá muita coisa, né? Dá muita coisa. Se vocês me permitem, o vídeo está aqui no link, eu gostaria de ler esse trecho, foi dado numa palestra na Universidade de Coimbra, organizado pelo professor Boaventura de Souza, mas quem falou foi o filósofo José Castiano, adaptando uma história de um sábio macua, da etnia dentro de Moçambique, Alberto Viegas. E aqui só dando um contexto, quando ele fala, ele não está falando de norte e sul geográficos, mas sim espaços de pensamentos, ideologias, verdades, que são as mais certas, as seitas, e o sul. Esse sul, como eu coloquei no final do slide, é a metáfora do sofrimento humano. Injusto, esse sul, é causado pelo capitalismo e colonialismo. Não só capitalismo e colonialismo, porque eu não quero, a origem é anterior, como eu tentei mostrar aqui. É a nossa visão de mundo que a gente herda e acha que é normal, patriarcal. Então, vamos lá. E patriarcal não é, o oposto dele não é um matriarcal, porque o matriarcal seria as mesmas forças que eliminam, que ensinenciam, só que de saia, mas isso não significa que não é tão violento simbolicamente como a exclusão que o patriarcado faz. Então, abre aspas, agora é a adaptação do castiano do sábio macua. Imaginemos que há um macaco chamado norte em mim, e este macaco estava a passear na floresta. De repente, passa por uma lagoa e vê um peixe chamado sul. O peixe estava a nadar, depois fazia aqueles movimentos, saía para fora, brincava com a água, não é? E o macaco olhou para o peixe e disse, ó, coitado, afogaram-se. Pegou no peixe, tirou, pôs na margem e o peixe começou a dançar, a dançar na perspectiva do macaco. Ai, continua e disse, opa, hoje salvei um peixe que estava afogar-se na água. Depois, ao meio-dia, quando estava de volta, a ver meu amigo se ainda continua aí. Apanhou o peixe morto. E ele continuou seu caminho todo satisfeito e disse, pelo menos morreu afogado. Então, assim, são parênteses e aqui um disclaimer. Eu que fiz essa transcrição, qualquer erro, qualquer falta que tem no texto original, é de minha responsabilidade. Vale muito a pena a entrevista na íntegra colocada aqui no YouTube. E aqui, assim, é aqui que ainda mora a base da minha inquietação. E não estou aqui querendo falar quem é peixe e quem é macaco, porque nós somos os dois e, às vezes, ao mesmo tempo. O que é pior. É mais que a tela do iPhone, Ricardo. A gente consegue ser em nós mesmos e com os outros, principalmente aqueles que a gente diz que ama, ao mesmo tempo, peixe e macaco. Mas a questão toda aqui é justamente o não questionar da verdade. Eu gosto muito do trecho dançar na perspectiva do macaco. Quer dizer, o macaco acha é o suposto de uma verdade que o que é natural para o peixe não é natural para ele e ele precisa salvar o peixe. Então, muito bem, às vezes, intencionados, por isso que eu falo, não é, aqui não estou preconizando visões apocalípticas nem sedutoras, não estou falando que não é contra tecnologia, contra máquinas. Ao contrário, ora mais do que nunca, essa pandemia nos mostrou, da gente, mesmo bem, Ricardo, acho que tem uma, resvala a tua voz aqui, mesmo bem intencionado, com o uso bem intencionado dessa tecnologia, com base em que? Em que verdade eu estou usando essa tecnologia? É verdade, e aí, é outro assunto que eu sempre debato com todas as idades possíveis que eu não converso com as pessoas, assim, falta o pensamento crítico, e aí você falou muito de yoga, etc., e eu também sou praticamente de yoga, na yoga tradicional, a gente fala assim, para tudo, pare de acreditar nas coisas e simplesmente observe o mundo, experimente, veja se aquilo faz sentido para você ou era apenas uma das muitas percepções que você pode ter sobre um fato, né? Então, é preciso tomar cuidado que o problema, eu penso que não está na ferramenta, ela pode ser usada de má intenção, obviamente, eu entendo a análise muitas vezes das pessoas, tipo, ah, esta ferramenta específica está sendo usada com má intenção para fazer vender o produto A para a pessoa X, né? Ou qualquer coisa semelhante. Mas é uma pessoa usando a ferramenta, a ferramenta em si ela está ali, se os humanos desaparecessem, as ferramentas iam parar de funcionar e elas iam fazer nada bom nem nada ruim, né? Mas é preciso a gente ensinar as pessoas desde pequeno, eu acho que essa é a grande responsabilidade dos professores e mentores a que as pessoas encontrem suas próprias respostas, que elas analisem o que ela está consumindo em qualquer nível de informação, que ela processe com o que ela conhece, que ela teste para ver se aquilo realmente faz sentido e para que ela chegue nas próprias conclusões e não nas conclusões que alguém quer dar para ela, né? Então, esse pensamento crítico é o exercício do pensamento crítico. Exatamente, o exercício, né? E é desafiado demais, né? Porque também a gente não sabe, mesmo que a gente para, né? Para ver, a gente não sabe se aquilo que a gente está vendo também reflete, refrata, pegando o primeiro slide lá, bactiniano, né? Uma verdade também egóica, né? Que não é uma verdade que funcione naquele momento, que funcione naquele contexto, né? A Cristina, olha só. Oi, Paula, você desculpa. Não, pode ir, pode ir. Só para trazer essa reflexão aqui que a Cristina está trazendo, que nos anos 50 a televisão teve também esses questionamentos, né? Qual que era a função da televisão? E eu lembro também, a minha primeira graduação foi comunicação social e eu lembro do professor de mídias naquela época falando que as pessoas amarram um comprometimento na TV que a TV vai educar. Apesar de na TV existir um canal educativo que hoje eu não sei como é que está, né? O TV Cultura, enfim, existiam algumas TVs ali específicas para isso, mas a TV não tinha esse compromisso. Assim como a internet também não tem. Existem modernizações, existe um garimpar que faz com que você consiga trilhar até um caminho de formação, dependendo daquilo que você quer se informar. Eu estou dizendo isso sem estar amarrado a nenhuma instituição, né? Eu quero conhecer algo, eu quero conhecer sobre um assunto. Dependendo de como eu navego nessa terra aqui que ainda é uma terra sem lei ou de leis duvidosas, esse ser crítico que o Ricardo está falando, ele é primordial, né? Você precisa saber alguns caminhos, algumas fontes e entender o que você quer dessas ferramentas, né? Não esperar o que a ferramenta pode dar para você, mas é meio que essa pessoa que navega mesmo, né? O navegador, né? A gente vê... Explorador. O explorador de navegar, né? O gancho da colaboração do chat que falou da televisão é exatamente isso, né? Surge uma tecnologia, além de não excluir a outra, faz a gente rever o uso da que veio anterior, né? Que é a nossa perspectiva linear e dar outras possibilidades para que está surgindo, né? E um desses embates que abre para mim justamente ainda que está aqui fundamenta essa minha inquietação, né? É assim, que nem pegando até uma parte da fala do Ricardo, a ferramenta vai estar lá, sim, ela vai estar lá. Vão tentar, por exemplo, a gente a consumir mais, né? A gente vai no comportamento de manada. Aquilo, né? Se eu preciso daquilo, né? Aquilo... Eu não falo nem consumo consciente. Aquilo realmente vai ser transformador. Eu vou necessitar... Ok, mas se não... Uma vez eu fiz uma troca de mensagem por WhatsApp com uma loja, de repente, estava no meu Facebook, no meu Instagram, que agora o Facebook mal não usa, estava usando por fins de PC. Então, assim, num dado momento, aquilo que pode para uns parecer uma facilidade de estar ali na mão, aquilo é justamente eu senti uma invasão. Uma invasão que você concordou, diga-se de passagem, nas letras menores ali. E você não lê. As letras menores, né? Eu concordo que use os cookies e as minhas informações. Está escrito ali. Está escrito, né? Mas, assim, é um pouco revoltante de um lado, mas eu, assim, estou até esperançosa ali, ontem até, que está para ter a divulgação do Facebook Connect agora, no dia 16 de setembro, né? E, assim, pelo que eu li, assim, me desperta certos interesses, ainda que com as inquietações que eu apresento aqui, porque dá a entender que a gente vai para um outro patamar. de conexão, mas isso, assim, cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. E é um outro patamar, né? Não, cenas dos próximos capítulos, né? Então, aqui, eu tento resumir, aqui, nessas minhas duas perguntas, essas inquietações. E há, ainda, desse tradicional que nos dá uma forma, que nos dita a direção, né? nesse artigo que eu publiquei recentemente, né? Quando eu falo uma busca de uma humanidade mais humana, volta a dizer, não são as visões apocalípticas, é humana de lembrar que a gente dentro da linguagem, e pegando um gancho do neurobiólogo Humberto Maturana, né? Que ele fala da biologia do amor, e amor é que é o sentimento. Amor como essa possibilidade de convivência, e aqui colaborativa, e colaborativa não da forma de co-usado como palavra da moda, né? Que justamente era uma coisa que me incomodava lá no começo, até que todo mundo falava, ah, estamos em rede, estamos distribuídos, estamos conectados, textos podem ser colaboradores. Até que ponto, né? É a página dois. Eu diria página um, André, no rodapé da página um. Rodapé da página um. É o meu lado grafocêntrico e patriarcal falando. Aí, para finalizar mesmo, eu também acho que já se tem até mesmo aqui num dos webinars passados, que eu tive a oportunidade de participar e ouvir, né? A proposta, no fundo, com esse letramento crítico, com essa leitura crítica, não é nem demonizar e nem santificar nada, é justamente achar um caminho, não um caminho da moda, óbvio, né? Não um caminho da manada, mas um caminho de mudança e uma emergência de uma nova consciência, que ainda a gente... Eles, muito bem, somos exímios jogadores de tênis, na metáfora do Rubem Alves. E lembrando que o objetivo do tênis é sempre a gente... É aí que a gente vai ganhar. E a gente elimina o outro sabendo da vulnerabilidade dele no jogo de tênis. E eu vejo um pouco isso no trabalho de Ricker, que nos dê uma conexão, vamos assim dizer, até inexistente há cinco, dez anos atrás, né? Mas mexe nas nossas vulnerabilidades. E se a gente não é consciente das nossas vulnerabilidades, vira um fantoche na mão de quem manipula, não no sentido manipulação ruim, de quem coleta esses dados, quem usa esses dados, então problematizar. Onde esses dados são gerados? Como são coletados? Como são interpretados? Porque já na geração, numa inquietação minha, a gente já tem interpretação ali. Não basta pegar, por exemplo... Agora vou denunciar mesmo a idade. Não basta pegar a Barça e dar um input na inteligência artificial. Se a gente não... Se a gente parte do pressuposto que lá no artigo da página anterior, do slide anterior, eu discuto um pouco isso. Se a gente não discuta... Porque já se toma aquilo lá por verdade, por sabido. E é aí que está o problema, é aí que está o ponto cego. Não tem problema de jogar a Barça e todos os dados que são coletados online. mas tem problema sim de tomar isso por uma verdade escrita sem problematizar. E aqui recentemente eu faço... Vou dar nomes, mas não é no sentido ruim. Assisti uma palestra que estavam apresentando o IBM Watson no nível já de argumentação de inteligência artificial. E me lembrou aquilo... Me lembrou duas coisas. Me incomodou, aí a Cátia acho que vai me entender mais, a educação do nível quantitativo, porque não é só fazer a pessoa armazenar informações factuais da realidade. Então isso já me incomodou, porque parte-se de um pressuposto que nós, dentro da pedagogia e da educação, costumamos questionar. Mas, por outro lado, a apresentação me lembrou o filme, o filme, quem quer ser um milionário? Ainda não o programa que acho que o Luciano Huck apresenta, mas o filme, o que me chama muito a atenção. Sou péssima com o nome de atores e diretores. Depois eu posso passar o nome em inglês para a procura. Cada pergunta, ainda que fosse perguntas quantitativas que eram feitas para o personagem, a narrativa do filme se desenrolava pela construção de sentido da perspectiva do personagem. Sim, sim. E era uma tragédia, né? Toda a dor e o sofrimento que ele passava. Mas ele... Não porque ele decorou igual... A gente, às vezes, foi ensinado a decorar a Barça ou fizeram o Watson decorar um monte de coisa. Ou imputaram um monte de dados no Watson e o Watson reage àquilo. Ali, no filme, mostra-se a construção de sentido por meio dos sentidos do personagem. Eu acho que falta a gente resgatar e problematizar. É isso que acho que está no fundo dessas minhas inquietações que eu trago. Por isso que eu digo, a gente não está com uma receita, a gente está com um desafio na mão. A gente tem um oceano, aqui até fazendo link com o título da Azul do Mar. Por que eu coloquei ali sobre o azul do mar? Porque o azul não é dado, é uma conjuntura, é profundidade, é incidência do sol, é relevo, né? E a gente sabe que a água é azul. E parte desse pressuposto ensina, entre aspas, inteligência artificial aquilo e em cima daquele pressuposto nossas vidas estivessem na mão dessa verdade escrita em pedra. Será que realmente é isso que a gente quer? Por que? O que também está tudo é sagarão, é o mais, né? Eu assisti, acho que tem um mês, a Lília Chivartes na CNN, falando justamente isso, que ela estava vendo o posto da Coreia, né? Que ela teve contato, vendo, né? Um anúncio do... Que a gente estaria com mais tempo, né? Para refletir. Mas o próprio sistema, a própria vida, né? Rouba esse tempo. Até eu comentei com o meu irmão sobre a Lília Chivartes e ele me lembrou, mas, uau, ele falou, o próprio anúncio do computador quando nasceu lá na década de 80, era com... Desculpa, o exemplo da Lília era que quando o automóvel surgiu iríamos ter mais tempo e, consequentemente, qualidade de vida, tempo para refletir, etc. Mas nos roubaram, né? O patriarcado disfarçado do neoliberalismo, do capitalismo, roubou isso da gente e a gente... Vai que vai, né? Será que é porque a gente ainda não aprendeu algumas lições básicas, por exemplo, sobre o que é realmente essencial? O que você chamaria de essencial, por exemplo? Não, eu penso assim que quando a gente para para refletir sobre o mundo e como a gente fala de sistemas sociopolíticos, econômicos, etc. e tal, quem vende alguma coisa quer vender mais daquilo porque ali lucra mais com aquilo. Mas quando a gente pensa assim, tipo, ok, isso é essencial, isso não é uma questão, aquela pergunta que eu não gosto disso, isso me faz feliz, mas eu preciso disso, eu tenho estrutura para isso, isso tem um impacto positivo na minha vida ou não, eu só estou tentando disfarçar, eu estou adquirindo esse tipo de produto, serviço, bomba de chocolate ou qualquer outra coisa para compensar outros problemas porque eu ainda não entendi o que está acontecendo comigo e o que é essencial para que eu viva bem. Ricardo, eu diria que essas são as perguntas também, parafraseando um texto do Rubem Alves, as perguntas fundamentais. Seriam os primeiros passos nesse pensamento crítico. Exatamente. É, porque você tem que fazer essas perguntas. acostumado a fazer, exatamente, é o famoso comportamento de manada, né? Mas volta no que você disse no começo ali, o grande commodity é a tensão, mas não é de hoje, desde sempre. Desculpa, é a atenção, porque entrou a tensão. É, é o que você comentou antes, assim, essa é a grande commodity de tempo, porque o tempo, ele é bem democrático, todo mundo só tem as mesmas 24 horas por dia. A questão é, como você usa, onde está a sua atenção nessas 24 horas por dia? Onde você põe a sua atenção. Exatamente, onde você põe a sua atenção, então é um pouco disso, talvez, essas reflexões é que faltam ao longo dos anos, décadas, milênios, e que a gente não chega nas mesmas, a gente não consegue chegar numa conclusão, até porque a sabedoria é uma coisa que tem que ser, é uma caminhada individual, né, você passa informação para o outro, mas você não passa sabedoria para o outro, né, você pode encurtar caminhos se ele souber usar exemplos, bons exemplos, e rumar os exemplos, bons exemplos, né, não, até os maus também, muitos lugares que eu fui me ensinaram como não fazer as coisas, né, porque não dá certo, então já me encurtou um caminho, mas eu acho que falta um pouco disso, né, dentro dessa reflexão toda, né. E aí, diante disso, como o currículo escolar colabora para as boas escolhas de cada pessoa, para que elas possam fazer escolhas de acordo com aquilo que é significativo para ela, como que a escola faz com que os estudantes possam perceber a diferença entre uma coisa e outra, as diferenças de intencionalidade daqueles discursos, nós tivemos aqui... O que é opinião, o que é fato, tudo mais, sim. Eu acredito que muitos que estão aqui assistiram a um webinar que a gente trouxe, falou sobre fake news, e ao falar sobre fake news, que era o nosso elemento disparador, nós acabamos falando exatamente sobre a construção de significado por um currículo problematizador, crítico, e que coopera para que aqueles estudantes possam pensar por si mesmos. Então, eu penso que nessas virtualidades que você trouxe aqui para nós, Glaucia, todas essas reflexões tão interessantes quando a gente fala ali daquela parábola do macaco e do peixe, quando o macaco tira o peixe do seu lugar de sobrevivência e ele acaba morrendo, o que eu fiquei pensando nesse currículo prescritivo, enciclopédico, quantos peixes não estão sendo mortos por conta da impossibilidade de criação, de autoria, de lugar de fala. Sim. E, olha só, aqui no chat, a gente está chegando agora nos minutos finais, Glaucia, mas queria também trazer essa questão da formação do ser crítico, e aqui todos nós, de alguma forma ou de outra, somos educadores, esses webinários, eles são voltados para os nossos professores que estão em formação e outros que necessariamente não estão, mas a Maribel trouxe aqui para a gente sobre essa questão do, ela lembrou do não álibi do ser, pois a partir do momento que conseguimos contribuir na constituição desse ser crítico, desses estudantes, desses jovens, desses seres humanos críticos que estamos educando, mediado pelas diferentes tecnologias, é possível assumirmos nossas análises e posicionamentos, pois teremos consciência sobre as nossas escolhas e ações, e isso também me fez me fez refletir que a gente também está nesse processo, não é mais assim, ah, eu agora sei, não, eu aprendi, agora sei, agora eu passo isso, pronto, não, nós também estamos nos construindo como seres críticos, porque é tudo muito novo para todo mundo. deixa eu ver se tem mais alguma coisa desafio que é de um lado é novo, é o que eu falo, a gente está relembrando de um lado, né, tudo isso, aprendendo a lidar com o que está emergindo de tecnologia e não é fácil, não tem a receita de bolo, e às vezes até mesmo, Ricardo, os percalços que a gente passa, como você disse, que aprendeu quando de um fazer, também é parte do processo, né, todas essas também inquietações, eu trabalho com a programação, é muito mais do que humano. Olha, Ricardo, eu estou falando sério daquilo que eu falei do Ted Nelson, eu e você, eu estou falando sério, eu quero conversar com você depois. Tá bom. Muito bem, gente, nós estamos chegando aqui no finalzinho desse webinário tão especial, desse conteúdo tão profundo, tão reflexivo, eu estou na reflexão e na inquietação aqui, muito bacana. Era o objetivo, é o começo. Já me atingiu assim, incrivelmente, queria saber se no chat ou no microfone alguém tem mais alguma pergunta, assim, a última pergunta para a gente poder encerrar, ou algum comentário, lembrando para todo mundo que está aqui com a gente para responder a nossa pesquisa sobre o nosso... Marcelo está concordando comigo no chat, dizendo que, além de ele responder a pesquisa, que ele também trabalha com o T, e erro faz parte do processo de formação, exatamente. Marcelo não estimula, Marcelo. É. Quem é o Marcelo? A questão é como a gente lida com o erro da perspectiva do tênis. Claro. se a gente usa o erro para eliminar o outro ou o erro quando a bola do frescobol vem meio torta, a gente... Veja, não é o erro proposital. O jogo e joga, né? Não é o erro da má fé, não é o erro proposital, é o erro do desconhecimento e da experimentação, né? E eu falo sempre nos primeiros dias de aula de programação para os alunos que eu espero que eles errem, porque se eles não errarem é porque eles não estão programando. porque eles não sabem nada daquilo. E se eles souberem, se eles saírem todo acertado, ou eles sabem tudo, estão ali flanando, ou eles não estão fazendo nada, né? Então, é um pouco disso. E a maioria dos nossos professores, eles não são necessariamente das áreas de exatas, enfim, isso não tem nada a ver, né? Eu fui descobrir isso depois, né? E eu também venho de uma área que não está relacionada à questão das exatas, da matemática, da engenharia. E essa metáfora do macaco e do peixe fez muito sentido para mim, porque, para mim, programador ou programadora ou desenvolvedor web, para mim, eles eram, eles faziam o mundo perfeito acontecer na primeira tentativa. E não é isso, é experimentação pura. Não é bem a sua visão. É experimentação pura. Ô, Ricardo, não é bem a sua visão. Não é isso, né, Kátia? O texto não brota da cabeça, papel. Não, é experimentação pura. É experimentação pura. Como é que chama do Harry Potter? Os guinobos lá? Domésticos? Então, o erro também é linguagem, porque ele é uma construção. Quando a gente constrói por meio do erro, é uma linguagem, um modo de pensar, um modo de se comunicar, um modo de se comunicar, o erro também é linguagem. A gente teve uma conversa aqui com o professor Fernando Chuy sobre isso, erro, erro, errância e criatividade. Então, pensando sobre essa questão do erro na educação e tal. Então, a gente está ficando inteligente, Glaucia? É porque a gente ouve muita gente falar coisas muito interessantes. Não é porque a gente... A gente era assim, né? É. Porque a gente está melhorando, aos poucos. Muito esforço. É o nosso objetivo, né? A nossa transformação. Exato. Ai, né? E assim, realmente foi muito bom. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a Tátia, que fez a primeira ponte, o convite. Foi uma retomada de contato muito bacana, porque a gente dividiu na sala de aula, algumas inquietações, né? Depois, esse trabalho próximo aí com a Andréia, realmente, eu só tenho que agradecer, né? Você, sua equipe, Ricardo, todos os que estão aqui nos assistindo, pelo Zoom, pelo Facebook, realmente tenho que agradecer, né? E a proposta de hoje era justamente plantar, né? Essa sementinha dessas inquietações, não no mau sentido, é justamente para que a gente possa romper esse senso comum, comportamento de manada em nós mesmo, para que possa emergir essa nova consciência, né? É o objetivo primeiro por detrás de tudo isso, para que a gente não fique mais falando, né? Aqui é exatas, aqui é humanas, e, né? Aqui é aqui. Essas divisões não fazem mais sentido, né? É tudo real e é junto. O espaço aumentado, né? Veio tudo da filosofia, se você pensar bem. antes de serem ciências tão exclusivas, veio, vieram todas de uma certa discussão chamada filosofia, né? Até chegar nesse ponto, né? Até se segregarem, mas fazem parte de um todo, né? Dizem que a grande ilusão do mundo é a ilusão da separação. Da separação, exatamente. Aqui também é estratégica, né? Por isso, né? É, de vida para conquistar outros. É, de vida para conquistar outros. Também não estão... De vida. De vida para conquistar. Esse parênteses, né? Está acostumado a vir da filosofia ocidental, romana. Existem outros saberes. Sim. Que nos, também, né? Alguns macacos, assim, fizeram a gente esquecer também, né? E aqui não estou falando só do Oriente mesmo. Dentro do próprio... Dos nossos Brasis, tem outros saberes tão sábios, né? E tão científicos que a própria ciência, por exemplo, hoje descarta. É complicado isso. Então, é aí que a gente tem de chegar para começar esse nosso exercício, né? Dolorido, mas compensador, no final. Gente... Muito bom. Já estouramos o tempo. Desculpe. Muito obrigada, viu? Imagina. Glaucia, a gente agradece demais o teu carinho. Todos. Abraço para todos. Agradecer a participação de todos, a presença de todos. Kátia, obrigada mais uma vez por dividir o bastão, dividir a mediação desse cenário. Ricardo, obrigada por você estar aqui com a gente também. Deu o possível. Conseguiu as brechas e conseguiu... Agora que eu não tenho aula de quarta-feira, todos os quartas-feiras eu consigo aparecer de vez em quando para tomar. Calma, porque a minha chefe vai me dar mais aulas, mas assim, né? Obrigada a todos aqui que estão aqui com o Renino. O tempo é uma questão de negociações. Exatamente. André, eu queria fazer... Marcelo aqui falando aqui do... Tá. Ô, Kátia, desculpa. Pode falar, por favor. O Marcelo está falando ali, ó. Lê lá, Andréa. É, ele estava falando aqui a hora que eu estava falando do processo de testes, tentativa e erro. Os resultados ficam com falta de significado e experimentação. Como a Andréa citou, é... Quando a gente... Quando esse clique vem, a coisa vira uma brincadeira, vira algo incrível. A mágica acontece. O Ricardo fala muito isso, né? A mágica acontece quando você está desenvolvendo o site, quando você está programando. Quando você descobre a diversão nisso, pronto, mudou. E a grande beleza de tudo isso, né? Esse momento, esse insight, essa criatividade, é que todos nós somos assim. Exato. Não é pro curso que a gente chega, né? Todos nós somos assim. Todos, né? Exato. Que maravilha seria, né? Se a educação possibilitasse que as pessoas pudessem ter atenção, né? Exatamente. Se construir... Testalose, Kátia. Exatamente. 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 Eu quero fazer um convite. A gente está finalizando essa trilha de formação. Nós fizemos, acho que são 25 webinários. Na próxima semana, nós vamos receber o Instituto Ruti Guimarães. Ruti Guimarães é uma escritora brasileira, uma escritora negra, modernista, muito premiada. Ela é falecida há alguns anos. Neste ano, é o centenário de nascimento dela. Então, teríamos muitas comemorações presenciais. Elas se tornaram comemorações virtuais. Então, eles estarão conosco aqui, Joaquim Botelho e Júnior Botelho, que são filhos da Ruti Guimarães. E, com eles, nós vamos encerrar uma trilha de formação para professores. Então, nós convidamos a todos para que estejam conosco na próxima semana. Nós vamos falar da arte de contar histórias. Nós temos... E aí nós vamos fechar com essas narrativas todas que nós construímos ao longo desses meses, contando uma história da educação que nós contamos aqui, com muitas falas, com muitas pessoas, trazendo as suas próprias narrativas e nos ajudando a contribuir com a formação dos professores. Então, convido a todos. Eu agradeço muito a presença de vocês. Passo a palavra para a Andréia para fazer o encerramento. Quero agradecer a presença de todo mundo, desejar uma boa noite de descanso para todo mundo. se protejam desse friozinho, porque quando o sol vai embora fica geladinho, né? O sol está querendo aí esquentar cada vez mais os nossos dias, depois dessa frente fria rigorosa. Polar! Quero agradecer a todo mundo, Polar. Obrigado aqui, Sandra, Lisandra, Jovelina, Marcelo. Oi, Jovelina! É, o Dalton, obrigado. André Fabiano, todo mundo que está aqui. E o pessoal aqui elogiando, viu, Glaucio? Dizendo que o tema foi importantíssimo, esclarecedor, instigador. O tema foi rico, né? Assim, provocou realmente várias reflexões. Oi, Jovelina! A Jovelina soltou... É, faz tempo que eu não vejo a Jovelina. Tudo bem? Cadê a Jovelina? Está ali. Aqui ela está com a câmera fechada, mas ela respondeu no chat. É. Tá, gente. Oi! Agora sim é a Jovelina, que eu conheço, com a câmera aberta, falando comigo. Tudo bem? Cadê o estagiário? O estagiário está bem? O estagiário está no YouTube agora. É o tempo, né? É o momento. É justo. Eu estou quieto lá. Não, eu estou sempre presente. Sempre que dá, viu? Muito bom, muito bom. Bom te ver. Obrigada. Muito boa reflexão e profunda, viu? Ô, professor André, obrigada. Um beijo lá na Etec de Coupatão. E estou aqui fazendo o levantamento aqui dos meus alunos inscritos, viu? Vou mandar daqui a pouquinho. Muito bom. Muito bom. Beijo. Beijo. Olha, Etec de Coupatão. Beijo. Obrigada pela presença. Bem-vindo, professor André. Muito bom. André, se você quiser parar a gravação, eu vou parar. Já parei. Agora a gente está fazendo fanfarra, jogando confete já. Agora é happy hour do seminário. É o happy hour do seminário.